A informação foi via central, a princípio anônima, onde tinha um veículo abandonado em um terreno baldio com marcas de possíveis tiros, que chegou no local e constatou a veracidade do fato e também que a placa estava clonada. Com tudo a gente pegou o veículo e encaminhou para a terceira DRP para os procedimentos. Essa situação do alerta de furto, quando aconteceu o crime de roubo do veículo? Foi na data de hoje, a princípio foi registrado o boletim de corrente na data de hoje. E a situação de marca de tiro aqui na nossa cidade, não há nenhum registro de troca de tiros ou algo semelhante? Exatamente, não temos nenhuma informação de troca de tiros na região. Marcas de sangue não existe nenhuma no veículo? Nenhuma, só os disparos mesmo. Muito bom. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto